Prestem bastante atenção, Nayara Moura volta à tela do balanço, ela que vai trazer o caso aí, uma investigação policial sobre exploração sexual infantil na internet. Quatro cidades goianas, foram cumpridos mandados em quatro cidades goianas. Nayara Moura, como é que foi essa operação? Quais cidades foram essas? Conte tudo pra gente. Pois é, Branquinho, os dados que a gente traz agora, né, da Polícia Civil, são estarrecedores. Essa operação foi deflagrada em Rio Quente, Goiatuba, Goiânia e Aparecida. Foram duas pessoas presas e com um desses presos, Branquinho, olha só, foram encontrados 27 mil arquivos de pedofilia, né, de vazamento de fotos de crianças e adolescentes. Eu vou conversar com a delegada dessa operação, Marcelo Ossai, pra explicar mais pra gente e também passar algumas orientações para os pais irresponsáveis, como evitar que esses adolescentes, que essas crianças caiam, né, sejam vítimas de crimes como esse. Primeiro, esse dado estarrecedor, 27 mil arquivos encontrados só com uma pessoa. Foram dois presos, delegada, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Branquinho. Foram quatro mandados de busca e apreensão, cumpridos aqui pela delegacia na data de hoje. Nesses dois presos, duas coisas nos chamam a atenção. E um deles, esses 27 mil arquivos, é um número, assim, até pra um investigador experiente, é um número que chama a atenção. São muitos arquivos, dezenas de milhares de arquivos e ali a gente já imagina o tempo que demorou pra ele construir esse tanto de imagens, que a gente chama informalmente de acervo, né, e também o fato do outro preso se intitular digital influencer. Então, isso chama muito a nossa atenção pelo poder aí de influência ou de alcance que essa pessoa pode ter nas redes sociais. Agora, quais são os perfis desses pedófilos, desses criminosos? Como que eles fazem essa abordagem a esses adolescentes? Tem um digital influencer que deve ser conhecido, mas ele se apresentava dessa forma ou ele usava uma outra identidade? Com relação à operação de hoje, nós estamos trabalhando em outra frente, nas pessoas que armazenavam. Então, a princípio, a gente investiga só pelo armazenamento. Com relação a um dos alvos, a gente também investiga a exposição à venda. Só que aqui na Delegacia de Investigação de Crimes Cibernéticos, a gente também trabalha com a outra ponta dessa investigação, que é quando a vítima nos procura pra dizer que vazaram fotos dela. E nesses casos, infelizmente, nós também recebemos aqui responsáveis legais por menores de idade que tiveram aí fotos vazadas, vazadas que foram influenciadas a mandar essas fotografias, seja via extorsão, ameaça, algum tipo. Então, nós atuamos em duas frentes. Hoje, foi com relação ao armazenamento. Mas também nós temos essa outra, que são essas pessoas, que não é o caso de hoje, são as pessoas que se valem da disponibilidade que tem, às vezes, de tempo, e de estar ali atrás de um dispositivo eletrônico, achando que anonimamente vai conversar com crianças, muitas vezes se fingindo de criança também, pra conseguir esses tipos de imagem. Não tem um perfil traçado, pode ser. Qualquer pessoa pode cometer esse tipo de crime. E como evitar, até pra gente trazer um alerta agora aos pais que estão assistindo Balanço Geral, como evitar que o filho caia, vire uma vítima? E como conversar com esse adolescente, pra que ele não vaze? Porque você estava me falando que uma foto, ela pode virar várias, porque é de uma que começa a chantagem. Sim, o que nos deixa realmente estar recitados são 27 mil imagens. Só que a gente tem que pensar que nessas 27 mil imagens, nós temos 27 mil vítimas. Então, nós temos crianças que foram vítimas, não necessariamente vítimas aqui em Goiás, vítimas aqui no Brasil, mas foram vítimas em algum momento. Então, nós atendemos também crianças que são vítimas aqui no nosso estado. O alerta que a gente dá aos pais é o mesmo que a gente dá pra toda situação de dispositivo eletrônico na mão de menores de idade. Entregou um dispositivo, celular, notebook, tablet, videogame com acesso a jogos online, converse com o filho sobre os perigos que a internet pode trazer, pessoas mal intencionadas e outra, supervisão. O telefone de menor de idade tem que ser supervisionado pelos pais, porque muitas vezes a criança, o adolescente, ele não vai ter coragem de contar ali no início, quando ele está começando a ser aliciado. Então, a gente orienta que esses pais tenham essa vigilância permanente nos celulares dos filhos pra que não deixe chegar aí numa situação mais grave. Inclusive, existem aplicativos que monitoram esses celulares de menores? É, existe o controle parental dos celulares, que é uma maneira que os pais têm de verificar ali o que os filhos estão fazendo nos aparelhos. E também a gente fala que o primeiro passo é a conversa. Entregou o aparelho telefônico, entendeu que é o momento, que há necessidade de entregar um aparelho telefônico com internet para o filho, estabelecer ali limites e também conversar acerca dos perigos. Agora, delegado, um recado pra esses criminosos, né? Muitos pensam que a internet é terra sem lei e não é. Não, não é. A tecnologia avança, todo dia há mudança tecnológica, mas a polícia também, a cada dia mais, ela consegue fazer com que essa tecnologia também seja usada a nosso favor. Então, a investigação também avança tecnologicamente. Então, eles acham que são anônimos, mas a gente consegue chegar assim. Agora, esses criminosos, eles vão responder por quais crimes e as penas? A pena para armazenamento de imagem de exploração sexual infantil, ela é uma pena muito baixa. Ela é de 1 a 4 anos, pelo estatuto da criança e adolescente, e é uma pena que cabe, inclusive, fiança. Então, com relação a isso, a gente sempre faz esse apelo aos legisladores para que verifiquem a situação, porque não é só armazenar. A gente tem uma vítima ali atrás, por mais que ela não seja identificada. Já com relação à produção de vídeo, de qualquer tipo de mídia contendo esse tipo de crime, a pena já vai de 4 a 8 anos. E vender ou expor à venda também é de 4 a 8 anos a pena. Doutora Marcelo, o Branquinho tem uma pergunta. Pode falar, Branquinho? Nayara, eu entendi bem. Com uma pessoa foram encontradas 27 mil imagens, é isso mesmo? O Branquinho está pedindo para você repetir essa questão, porque realmente a gente fica assim, estarrecido, essa é a palavra. Com uma pessoa só, com um criminoso, foram encontradas 27 mil imagens? Sim, foram 27 mil e 500 imagens, aproximadamente, nos arquivos que nós enviamos. É um tablet que se encontra na minha mão, na investigação. Foi a maior quantidade de mídias que nós já encontramos aqui na delegacia. De crianças de todas as idades? Sim, não existe nenhum tipo de filtro ali com relação a isso. Existe de todas as idades, entre crianças e adolescentes. Doutora, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Bom, né, Branquinho, a gente fica até sem palavras, porque como pai, como mãe, claro que aumenta muito o medo. Tem que ter um controle, como disse a delegada, muito grande por parte dos pais, saber ali se essa criança, se ela tem acesso à internet, então tem que saber com quem ela está falando e o que ela está fazendo. E a delegada também chama atenção para uma outra coisa, né? A gente cobrar dos nossos legisladores leis mais duras, né? Que realmente mantenham esses criminosos de crimes como esse, pedófilos, porque são pedófilos que mantenham eles atrás das grades, Branquinho. Muito obrigado, Nayara Moura. Agradeço a doutora Marcelo Orsaia aí pelas orientações valiosíssimas. Como você bem disse, a gente fica preocupado. Temos que ficar mesmo, infelizmente. Tchau, tchau.